Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! Vamos aí para mais uma rodada do Cartola FC, segunda de 2017. Que maravilha! Que alegria! Primeiro de tudo, eu quero dar parabéns ao meu companheiro de canal aí, Léo Rodrigues, pela explicação que ele deu sobre valorização nessa segunda rodada. Gente, tomem muito cuidado com a valorização. Léo, que espetáculo, parabéns! Gente, para quem quiser conferir como funciona o sistema de valorização dessa rodada, acessem o vídeo do Léo a partir do minuto 4h27, repito, 4h27, Léo dá uma explicação fantástica de como funciona o sistema de valorização dessa segunda rodada. Ele é um dos mais diferentes do ano inteiro, então, muito cuidado com isso. Porque a gente vai precisar de cartoleta no decorrer do ano aí, tá bem? O meu time, por exemplo, foi montado, baseado em ganhar cartoleta. Claro que a gente sempre dá uma cuidada na questão técnica para pontuar bem, mas o meu time foi baseado em cartoletas. Falando da rodada anterior, fizemos aí 58 pontos, valorizamos 23 cartoletas, fizemos aquele equilíbrio bom entre pontuação e valorização, 58 pontos aí para uma arrancada, eu acho que é a minha maior nota nos últimos 3 anos na primeira rodada. Nos outros 2, eu acho que eu fiz 52 nos 2, se eu não me engano. Mas é isso aí, tá bom, galera? Então, querendo saber de pontuação, de valorização, visitem aí o vídeo do Léo, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, minuto 4.27. Beleza? Espero que gostem aí da minha escalação, que ajude, e se for possível, vocês possam tirar aí dúvidas, vocês possam ter ideias de quem escavar, tá? Foi feito aí de todo o coração o time. Obrigado sempre pelos comentários que vocês fazem nos vídeos, obrigado aí pelos likes, obrigado aí por visitar a gente, por acompanhar. O Superdicas não tem um ganho que sustente alguém, mas o nosso maior ganho sempre é a companhia de vocês. Já que é sempre muito bacana quando a gente vê aí cada vez mais pessoas nos acompanhando, seguindo as dicas e curtindo aí o Cartola, curtindo o nosso canal, tá bem? Então, apresento aí o Terra Futebol Clube, Thean Luiz, para essa segunda rodada. Vambora! Jandrei, da Chapecoense, tem jogo difícil, eu sei, mas é aquela questão da valorização, o cara está bom para valorizar. Não vou explicar porquê, para não estender muito o vídeo, o Léo já explicou muito bem. Nino Paraíba, em questão de valorização, dispensa comentários. Júnior Tavares, do São Paulo, Pedro Jeromeão, do Grêmio. E aí, completando o sistema defensivo, o Thiago, do Bahia. Meio campo, Ramiro, do Grêmio, Matheus Galdezani, do Curitiba, Arrascaeta, do Cruzeiro. Vejam que aí tem jogadores bons aí, que podem pontuar bem também. E no ataque, Bruno Henrique, Edgar Júnior e Ângel Romero. Respectivamente, Santos, Bahia e Corinthians. E como técnico, Pachequinho, do Curitiba, novamente. Vejam que todos os jogadores que eu escalei estão valorizados. Diferente das rodadas de meio de campeonato, como aconteceu no ano passado, em que se escalava os desvalorizados para ganhar cartoletas, essa segunda rodada é toda especial. Então, prestem atenção. Nosso time aí custou 118,71. Nossobraram 4,40 aí dos 123 e uns quebrados que a gente tem. Beleza, minha gente? Diante de tudo isso, espero que a escalação aí ajude vocês. Vocês possam tirar bons frutos. Desejo um grande abraço a todos. E a gente se vê no 880. Falou!